Paulo, que jogo, hein, rapaz? Verdade, jogo bastante difícil, acho que tomamos dois gols no início do jogo, um pouco de falha nossa ali na marcação, mas a equipe mostrou que tem poder de superação, mostrou que tem um grupo, tanto faz quem inicia como quem entra no segundo tempo, tá dando o máximo pra poder conseguir um bom resultado pra equipe do River. É bom que o torcedor também entenda, esse que tá assistindo a gente agora, que o Fortaleza tem ideola, né, tem jogadores, assim, notáveis do futebol do Brasil, e o River tá participando pela primeira vez da Copa do Nordeste, né? Verdade, sabíamos que o Fortaleza tem jogadores de bastante qualidade, jogadores que já jogaram Série A, jogadores conhecidos no cenário. Tá libertadores como o próprio Corrêa, duas libertadores. Verdade, jogadores de cenário nacional aí, mas a equipe do River, a momento nenhum se entregou, a momento nenhum se deixou levar, então a equipe tá de parabéns. Tchau, tchau.